Eu não tive a oportunidade de usar a tribuna na qual quase ninguém falou, eu acho que não fizemos uso. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi essa tribuna, eu cheguei a dizer, nervoso, quase desmaiando, que eu tenho medo de microfone, queimia a cara. Aí veja só, amizade não se mistura com política. O governador no carnaval, ele vai e bebe comigo, a gente já saiu até em Glopilha da Tarde, de sete, sete, almoçados. É, se o cara, isso é agora, vamos dizer, é colega, pronto, o cara é colega, o cara todo veio comer, agora tá com uma certa ciumeira, mas só que, meu amigo, na hora da gente sentar, de almoçar, na hora da amizade, a amizade acabou. Agora na hora da política, meu amigo, você é meu amigo, agora quando a gente estiver na política, você é meu adversário. E por aí vai. Não, é a forma, a forma de conduzir. Até o momento, né, não? Até o momento. Até o momento, até o momento. Aí veja só, não é porque, se é amigo ou não, não é porque, não é porque, eu sempre estou com o governador, em algumas cidades, contei até as assessores de liga, que eu vou deixar de criticar alguma coisa que ele deixou de fazer. Porque, não, porque, amigo ou não, se o cara for minha amiga, eu ainda aviso. Agora, se ele não for, eu fico calado. E tem mais uma. Não é porque eu sou da base do prefeito, que eu vou fechar os olhos para a coisa, não. Quando estiver errado, a gente vai vir e vai dizer, vai orientar, tem que mostrar. O papel do vereador é esse, é fiscalizar. Eu tanto fiscalizo o governo de lá, como o executivo também. E nem por isso vou deixar de ser amigo do prefeito. Obrigado pela parte do vereador. Quando é que vocês vão fazer o papel do vereador, por favor? Que até agora, três sessões e vocês não aprovaram nada. Só fica um, chegando o outro, fazendo isso e aquilo. Que isso é de um porta-posta, de uma miséria do povo que está passando. Que isso quer dar uma miséria. Então, seja um vereador de uma esquerda, gente. Para com essa palhaçada aqui, ó. Isso daí é um absurdo o que vocês estão fazendo aqui, ó. Tem muita gente passando fogo na nossa cidade. E vocês estão aqui. Toda sessão, eu vou ter cada uma dessas. Não, eu tenho quatro minutos também, porque vocês não estão fazendo o papel do vereador. Sem brincadeira nenhum. Infelizmente não. Mas aqui a gente está fazendo. Infelizmente o rito é esse. E a gente está votando as coisas aqui. Para o caminhamento das coisas. O salário do prefeito está em dia. O vice-prefeito, o vice-secretário, está tudo em dia. E o povo está passando fome e miséria nessa cidade. Só isso que eu tenho que falar. Se houver outra manifestação, eu vou pedir para se retirar do plenário para a gente poder com a sessão. Novos vereadores continuando. Queria saber se alguém aqui, meus nove vereadores, sabe? Ela não se encontra. A ex-prefeita é Cleide Oliveira. Pelo que eu soube, ela pediu seis meses de licença-prêmio. Mas eu acho que ela esqueceu que ficou vários documentos para ela assinar. Gente precisando receber quem está em empenho. Gente que vendeu produto à prefeitura, que tem alguém para receber. E esse povo está precisando, principalmente no momento que a gente está passando. Se alguém souber o destino dela, por favor, silêncio na casa. Peço que se faça presente e termine pelo menos o trabalho que ela fez com o homem. Vocês agradeçam. Peço que ela se separar e se mais uma vez não houver silêncio, a gente vai pedir para que seja retirado o pessoal da plenária. Silêncio aí, por favor. A gente vai ter que continuar a sessão, então vai ter que pedir a retirada de vocês. Já falei isso. Por favor, vereador Paulo. Quero pedir aos novos vereadores que, quando a gente estiver na hora da oratória, que, como o nobre colega que esteve ali, se ele achou que a gente está se ofendendo, eu não sei porquê. Porque isso vai acontecer várias vezes em alguma discussão de projeto de requerimento, de projeto de lei, de alguma coisa. Sempre vai acontecer algumas discussões. Quero pedir ao plenário que entenda que isso é normal da casa. Por hoje, muito obrigado. Acho que é bom fazer um esclarecimento aqui. Agora, né, que tivemos uma manifestação na plenária, porque nos acusando aqui, vereadores, não está fazendo o nosso trabalho, o nosso papel. Infelizmente, toda legislação, toda lei tem um rito, tem um ritual, que hoje eu até falei na rádio sobre isso, que eu, como venho da iniciativa privada, fico até um pouco agoniado, que são vários procedimentos que teriam que ser adotados para que um projeto entre em votação, seja analisado pelas comissões. E já tivemos dois projetos aqui da Câmara, dois projetos do Executivo e quatro projetos de lei em andamento. Já estamos marcando as audiências públicas com a Compesa, a audiência com o secretário Ranilson Ramos, porque é uma preocupação nossa, sim, com a sede em Pesqueira, porque a falta d'água atinge não só a zona rural, como aqui a zona urbana. Então, só que a gente tem que cumprir o que a legislação nos permite. E o que é? Está começando um ano, então os projetos que estão entrando agora vai ter que passar pelas comissões para analisar se esses projetos estão certos, corretos ou não, para não haver um erro, porque a gente aqui está legislando para quantos anos na frente. Então, um vereador tem que fiscalizar o outro, tem que dar suas propostas. Como a gente viu aqui, já nesse projeto, da procuradoria proposta para que os assessores e procurador sejam por concurso público. Então, isso tem que ser discutido para o bem da sociedade. Então, a gente pede a vocês também que entendam como é que se dá esse processo, para a gente poder... dentro do andamento. A gente adora a participação de vocês. A gente está aqui para defender a causa do povo de pesqueira. A gente está aqui para buscar ações do governo municipal, estadual e federal na cidade. Mas, infelizmente, como eu acabei de falar já uma vez, é um processo que demanda ritos, ritos que vêm da Constituição Federal, das leis maiores, e a gente tem que cumprir aquilo. Então, ninguém aqui está cruzando os braços, ninguém aqui está sem preocupação com as causas de pesqueira, mas estamos realmente trabalhando, reunindo, discutindo, e buscando realmente que haja avanço. Então, hoje é uma Câmara que pôde quatro projetos em andamento aqui. Eu acho que faz muito tempo que essa Câmara teve todos os projetos em andamento. Então, a gente está aqui para trabalhar isso. Para esclarecer, presidente, nessas primeiras três sessões, já foram apresentadas 55 requerimentos dos vereadores aqui nessa casa. De quatro projetos de lei. É isso, pessoal. Só para ter esclarecimento, para que não se repita esse tipo de atitude aqui na casa. Eu lhes respeito para a gente também. Mas que saibam, que a gente está realmente trabalhando dentro da legislação, dentro do que é permitido, com a serenidade que é possível. A gente busca isso. Se a gente vê uma coisa lenta, a gente procura um procedimento que possa ser mais rápido. Mas também a gente não pode atupelar o que a lei nos indica, como conduzir a casa. Então, eu vou passar agora a palavra ao vereador Severino Leite da Silva. A gente busca isso. A gente busca isso. Obrigado.